O que se vê é uma equipa que quer ter um novo suporte defensivo e portanto uma zona central mais preenchida, que tem qualidade naquilo que está a fazer, nas saídas para o ataque, tem jogadores que se complementam muito bem em termos coletivos, tem um avançado muito forte, quer no jogo frontal, quer no jogo de profundidade, tem um jogador que joga nas costas, que é um belíssimo jogador, um jovem jogador que agora é o meu não-star-o-chave e que tem muita qualidade e portanto também sabe muito bem definir os ritmos do jogo, tem três saídas centrais que sabem aquilo que têm a fazer em termos defensivos e na construção, tem dois médios centro que são fortes do ponto de vista físico e que tem uma primeira saída de bola também de qualidade, portanto conhecemos atualmente a equipa de avanços, nós preparámos dentro daquilo que são estas nuances, mas nunca, por nunca nós nos adaptamos à equipa do adversário, nós fazemos, temos a nossa forma tipificada de jogar, quanto muito temos pequenos ajustes em que ser feitos àquilo que o adversário nos vai apresentar, mas não passa pela nossa cabeça alterar a nossa forma para o adversário, portanto amanhã veremos onde fica, dentro da mesma linha que tem vindo a ter, não direi com os mesmos jogadores, mas dentro da mesma linha que tem vindo neste início do campeonato, com uma equipa sempre muito agressiva, uma equipa proativa, uma equipa que vai à procura do resultado, que quer desde o início ganhar, sabemos que o outro lado é para uma equipa forte, mas isto não muda, como eu disse, não muda nada aquilo que é a nossa forma de jogar. Tchau, tchau.